Boa noite, bem-vindo ao Telenoticias, edição de domingo, 20 de fevereiro de 2022. Sem causar morte nem feridos, uma viatura capotou na manhã deste domingo, na avenida de Moçambique, próximo ao cemitério de Lhangane, na cidade de Maputo. O caráter ligeiro de mar que a Toyota passo capotou este domingo na avenida de Moçambique, cidade de Maputo. No interior da mesma, apenas estava a condutora que saiu, Eliso. Neste momento, encontra-se no Hospital Geral José Macamo para ser avaliada. A nossa equipa de reportagem dirigiu-se à unidade sanitária para saber da vítima o que terá acontecido. Mas esta não estava em condições para falar. Os problemas mecânicos são apontados como a causa do acidente, segundo testemunhas. É um acidente, é um acidente normal, mas a embragada ela não estava. Só ficou muito assustada. Com o quê? Com aquele acidente, porque o carro se virou. O carro capotou? Sim, o carro capotou, as rodas foram para cima, depois as pessoas viraram aquele carro para conseguir tirar aquela senhora. Só vi o carro assim, não sei como foi, como foi. Logo, passou outro carro. Aí ele virou, escapotou assim. Da maneira, não sei como foi, como foi ali. O carro eu vi. Agora, como que aconteceu aqui? Não quero falar mentira. É isso. De repente, decorei um acidente. Eu estava aqui, como tu vês, né? Eu estava a preparar as flores para poder vender. Só de repente, ouvi um embate, né? Quando olhamos assim, já estávamos a ver o carro a dar umas câmaras. Foram duas vezes. O carro virou duas vezes. Então, fui sair a correr com outras pessoas. Chegamos ali, tentamos abrir a porta do carro. O carro, como estava virado, não conseguimos, né? Então, tivemos que carregar o carro para virar, para podermos lhe tirar. Ela, então, está com todos os pertences. Na verdade, ela está boa. Ela está boa. Não estava embregada, nem nada. Acho que o carro saiu à ponteira. Então, é quando a broda virou. Então, ela bateu as barreiras. É quando o carro vira. Mas ela não vinha ao Malta Velocidade? Nada. Acredito que não. Aqui não. Foi a ponteira mesmo do carro. Alguma coisa saiu embaixo do carro. É por isso que ela virou o carro. Bateu o carro e quando virou. Não tinha como virar o Malta Velocidade. Aqui é no cemiteiro, acredito eu. Antes tenha acontecido, o que tem a dizer sobre isso? Acidente, meu irmão, é normal. Mas este ano aqui, desde o ano passado e este, aquele acidente foi o primeiro. Sim. Acidente é normal. Acidente é acidente. Até o nome diz acidente. Como é que se sente por ter, portanto, dado uma ajuda a alguém que precisava? Eu, quando vi aquilo, mano, porque vi que o carro de como estava virado, aquilo podia ter um incêndio. Então, é por isso que corri tanto contra as pessoas. Tentamos virarmos o carro, lhe ajudamos. Eu me sinto mais melhor. Me sinto como pessoa, irmão, porque também ver um acidente acontecer, deixar alguém morrer quando podemos ajudar, acho que não é boa coisa, né? No local, tentamos sem sucesso falar com a polícia de trânsito, alegando falta de autorização de superiores. Segundo o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, o governo tem focado as suas atenções em ações conducentes ao bem-estar dos adolescentes e jovens, facilitando o acesso ao ensino, formação profissional, emprego e habitação. A título de exemplo, em 2021, o governo realizou diversos programas e investimentos para a promoção e proteção dos direitos dos jovens, com enfoque no combate à união às prematuras, consumo de drogas ilícitas e outros homens. Segundo notícias, a garantia foi dada nesta sexta-feira, na cidade de Maputo, no fim da reunião do Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens, orientada pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. O evento destinava-se a apreciar as atividades realizadas em 2021 no contexto da juventude e perspectivar ações para o presente ano. Na ocasião, a do Rosário afirmou que os assuntos da juventude têm merecido destaque nos planos de governação, tendo em conta o papel e a necessidade de maior participação deste grupo no desenvolvimento do país. O tema sobre a juventude é sempre estruturante. Como sempre dissemos, é a seiva da nação. Uma juventude saudável é uma juventude que pode contribuir para o desenvolvimento do país. Os assuntos da juventude são sempre prioritários e no topo da governação do nosso país, afirmou. O secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, disse por seu torno que o governo continua a priorizar o acesso à habitação com digna, emprego e autoemprego, empreendedorismo e inclusão digital. Intervindo no fim do encontro, explicou que a participação dos jovens nas áreas socioeconômicas tem merecido atenção nos planos de governação. Porém, a pandemia da Covid-19, o terrorismo na província de Cabo Delgado, a exigualdade de recursos concorreram para que algumas das ações planificadas não fossem realizadas no ano passado. Cresce o número de roubo de perucas, celulares e outros bens nas avenidas e paragens mais movimentadas na cidade de Maputo e munícipes pedem a presença das autoridades nesses locais. É nas paragens e avenidas mais movimentadas que os amigos do alheio atuam. O Mercado Estrela Vermelha, o Bairro da Malanga, os terminais rodoviários da Junta, Chiquelene e Zimpeito, são considerados os pontos mais críticos onde os malfeitores atuam em plena luz do dia. Celulares, bolsas, carteiras e perucas têm sido os bens mais procurados pelos malfeitores para posteriormente abastecerem o Mercado Negro. Neste local, onde depois de arrancarem bens alheios, os amigos do alheio, portanto, fogem e entram nesta mata. Depois que entram aqui, ninguém mais lhes pega. É uma mata abandonada. É um local deixado à sua própria sorte. Então, quando eles arrancam celulares, perucas ou qualquer outro bem, eles entram nessa mata e também as pessoas que perdem os seus bens, portanto, elas têm medo de entrar neste lugar, portanto, neste local, porque, quizá, o malfeitor tenha consigo uma arma branca ou qualquer outro instrumento contundente para ferir, portanto, a pessoa. Então, aqui, portanto, conforme a imagem pode documentar, é um local abandonado, é um local praticamente esquecido. Estamos na paragem da Junta. Quando saímos aqui, nós podemos aqui ver, portanto, o monumento, ou seja, a praça onde está o monumento de um grande herói nacional, falo de Felipe Samuel Magaia. Mas, mesmo assim, os amigos do alheio não temem, portanto, a isso. Também aqui há pouca presença da polícia da República de Moçambique. Daí que eles encontram espaço para fazer das suas. A verdade é que as pessoas já estão cansadas de serem roubadas os seus bens. Elas até reconhecem que aqui existe esse ato de criminalidade. Outras até têm medo, portanto, de falar nas câmeras, devido mesmo a esses criminosos. Aqui, o parruquio vai aqui mostrar um pouco como é que está, portanto, o local. É uma mata praticamente abandonada. É uma mata praticamente deixada. Aqui, ninguém pode entrar assim que o malfeitor roubar um bens. Além de ser uma mata, é um local usado para a deposição de todo tipo de lixo. Aqui, nós encontramos fezes, encontramos qualquer coisa, só jurinam neste lugar. Face a esta onda de criminalidade, munícipes pedem a presença das autoridades nas principais vias onde os amigos do alheio atuam. Foi no período de manhã, naquela hora da ponta, eu estava dentro de chapa, eu fiquei despercebido e o vidro estava aberto. Meteu a mão, arrancou o celular e fugiu. Fui participar do caso na polícia, até data hoje, ainda não me disseram nada. Entrei no chapa, não sei como é que o miúdo apareceu. De repente, eu me percebi, eu não tinha o telefone na mão. Roubou e fugiu? Fugiu, sim. E depois, o que fizeste quando isso aconteceu? Não, no momento, não fiz nada. Não fiz nada. Fiquei no chapa, não ia encontrar, não tinha como recuperar o telefone. A hora da ponta, em que muitos estão cansados e estão desesperados para tomarem transporte de regresso à casa, A cidade de Maputo é o tempo mais predileto para o furto de bens, pois os malfeitores disfarçam-se entre os passageiros, fingindo ser angariadores de passageiros, vulgarmente conhecidos por mojeiros. A cidade de Maputo e a criminalidade que tem sido preocupação dos munícipes. Continuando com a informação a nível nacional, ainda na cidade de Maputo, os munícipes reclamam do cheiro nauseabundo causado pelo lixo, que há meses não era retirado do local pelas entidades de direito e só fora retirado hoje, após a presença da equipa da FTV. Um atentado à saúde pública. É o caso do mercado Fajardo, na cidade de Maputo, onde vendedores são vizinhos do lixo, alguns se importando, outros mal se importam, pois trata-se de um hábito de anos. O lixo que tem aqui, nesse mercado, não me deixa mentir, põe a minha mão no fogo, está cheio de lixo essa porcaria, da ponta para ponta. Não sei se gostam do presidente daqui, porque ela é bonita, ou é fé, não tem macaco atrás. Aqui está cheio de lixo, se você vê a noite. Até esses caras não conseguem cargar lixo aqui. Então, por dia, o máximo de beleza, o Conselho Municipal está para trabalhar para cá, para controlar caras ou para poder facilitar o trabalho. Está para cá o Conselho Municipal. Isto está desorganizado, não estou nem aí, não sei, desculpa. É mentira, desculpa. Porque trabalhem conforme como devem ser. Por outro lado, para os cidadãos que passam do local, a situação é mesmo essa, do cheiro nauseabundo. É horrível passar dali, onde tem água suja, estagnada, não é tão fácil. O cheiro do lixo. O cheiro é um nauseabundo. Responsáveis pelo estacionamento, revoltados com o não pagamento da taxa exigida por parte dos automobilistas no mercado fejardo, na cidade de Maputo. Um afínco por uma moeda. Esse é o dia a dia dos controladores de viaturas que, maioritariamente, mal são correspondidos. Se são, é pela ignorância do condutor. Quem detalha o histórico é o Fernando, controlador de viaturas no mercado fejardo. O trabalho, nós trabalhamos aqui para controlar os carros, mas outra senhora aqui vem de casa, parece que não está bem de cabeça. Chega aqui, deixa com carros, quer controlar carros. Quando sai dentro do mercado, sai com uma nota de milho, diz que tem troca de milho para dar dez. Se eu controlo cá para receber dez mercados, como vou ter milho? Se não é cinco, não tenho. Controlo cá para ter. Outro dá cinco, outro dá dez. Depende de quem tem sentimento. Não paga nada. Outro responsável pelo controlo de carros, no mesmo local, é o Jorge, que igualmente, ressalta sobre o estímulo não valorizado. Não há dinheiro, não há nada. Se eu controlar, depois não me pagar nada. Quando cobra dinheiro, diz que você não é o município. Por outro lado, Marcos expõe a situação da expulsão, que quase aconteceu há uma semana, devido ao insulto que se deu entre um agente da PRM e um dos cidadãos que se encontrava de passagem no local. Porém, foi confundido com um dos responsáveis pelo controle de viaturas. Difícil, sim, mas, repá, nós tentamos fazer termos como para ser muito fácil. E, o quê? Nós, às vezes, por exemplo, semana passada, queriam nos mandar embora, nós negamos. Por quê? Há outros meninos que não estão bem da cabeça. Andam a insultar senhoras, fazer o quê? Andaram a insultar uma senhora daqui, uma polícia. Nós pedimos a eles, porque não fazem isso. Só pegaram a pessoa aqui e fazer o quê? Isso aí. E, de tudo feito, fizeram isso, nos entenderam. Até agora, nós ainda continuamos a procurar nosso pão para conseguirmos viver. O presidente da República, Felipe Nússi, declarou nesta sexta-feira, em Bruxelas, na Bélgica, que Moçambique recebeu vários apoios da União Europeia e de África para combater o terrorismo e não excluiu a possibilidade de se acionar para o efeito à força de alerta africana e se se julgar necessário. Falando aos jornalistas moçambicanos, no final da sua participação, na 11ª e 7ª União Europeia-África, decorrida em Bruxelas, Felipe Nússi disse ter mantido paralelamente ao evento vários encontros com estadistas africanos e europeus nos quais detalhou a situação por que passa o país. Nússi falou com o presidente senegalês na sua qualidade de presidente da União Africana, tendo ambos concordado em acionar a força de alerta africana se for necessário para combater o mal. Ainda nos corredores da Cimeira, o presidente da República conversou com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com quem trocou impressões sobre a situação de Moçambique, particularmente na luta contra o terrorismo. Macron não entendeu o desejo de apoiar Moçambique no segmento da posição da União Europeia alcançada durante a visita que o presidente da República efetuou semana passada a Bruxelas, sede do bloco comunitário. Mas também conversou com outros estadistas para lhes falar de outras matérias, tendo recebido apoios diversos. Sobre a participação da Cimeira, Nússi disse ter sido um sucesso, pois conseguiu levar o país ao mundo, procurando agora levar o mundo ao país. Mas isto, segundo sublinhou, só pode ser alcançado com a paz e segurança e com o regresso da população deslocada das zonas de conflito. Referiu que a sua participação em diferentes painéis permitiu também perceber a situação em que vivem outros países, particularmente agora que o mundo enfrenta vários desafios, como a crise sanitária decorrente da Covid-19, as alterações climáticas, a migração, entre outros. Também trocou impressões sobre as áreas da agricultura, educação, formação profissional, e infraestruturas e produção de vacinas. Subiu para 136 o número de mortes nas inovações em Brasil. Notícia a acompanhar. Momento agora de sairmos para uma curta pausa. Mas antes, confira a apresentação meteorológica para amanhã. Na zona sul do país, para Maputo, prevê-se céu maioritariamente nublado, com uma temperatura máxima de 32 graus Celsius, uma mínima de 22. Cheixei, céu parcialmente nublado, com uma temperatura máxima de 34, mínima de 22. Inhambane vai registrar céu limpo, com uma máxima de 30 e mínima de 24. Na zona centro do país, para Beira, a previsão é de céu nublado, com uma máxima de 30, mínima de 24. Chimoio, 26, mínima de 19. Tete com chuva vai registrar uma máxima de 27, mínima de 23. E para Calimane, prevê-se trovoada, com uma máxima de 30 e mínima de 23. Já na zona norte do país, para Nampula, a previsão é de trovoada, com uma máxima de 30, mínima de 20. Pemba, 29 e mínima de 24. E Lixinga vai registrar chuva, com uma máxima de 22 e mínima de 16. Junta-te a nós, vem o tom de levantar a voz. Ligarão ao campo da mama. Então, nós como organização da União Psicomitana, queremos apelar a todas mais, para ter essa cultura de sempre fazer um pasteio, para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa descalhe, isto vai passar. Vai passar. Às vezes, não passa. É o mesmo campo da mama. Portanto, todos nós temos que fazer. E esse trabalho aí é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias, nós trabalhem. E nesse momento, já podemos fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, a mulher irá pensar, sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirije-se imediatamente a um centro de saúde. Mas vá prevenir de para onde há. Toque, 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 toque. Pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fique na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo. Pois, estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança entra no abogado. As tardes do sábado trazem-te uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Mas o business continua acontecendo. Business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, quando encontrou-se com os americanos. Disse, olha, a Rocia não é nosso inimigo, o Cubano é nosso inimigo. Olá, sou José Matamolana, assiste aqui na FTV, todos os sábados, o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Angoman, assiste a todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Bem-vindo à segunda parte do Telenoticias. Damos continuidade à informação, agora na atualidade internacional, subiu para 136 o número de mortos nas inundações e deslizamento de terra que ocorreram nos últimos dias na cidade de Petrópolis, no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Estima-se que o número de vítimas mortais suba nas próximas horas, pois, de acordo com o último balanço das autoridades locais, mais de duas centenas de pessoas estão desaparecidas. O Instituto Brasileiro de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas fortes para a região serena do estado, aumentando assim o risco de mais derrocadas. Segundo o governo do Rio de Janeiro, estas são as piores chuvas registradas na cidade imperial desde 1932. As equipas do Corpo de Bombardeios e da Defesa Civil Municipal prosseguem com as operações de buscas e salvação. Cerca de mil pessoas ficaram desalojadas. A sociedade civil mobilizou-se recebendo bens essenciais para acudir à população mais necessitada. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobrevoou a região afetada. Ao seu lado, seguiu o ministro para o Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e prometeu cerca de mil milhões de reais, o equivalente a 170 milhões de euros, para ajudar a recuperar Petrópolis e mais de 50 cidades do país em situação de emergência ou calamidade pública. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, reuniu este domingo o Conselho Nacional de Segurança para discutir o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo um comunicado da Casa Branca, citado pelo Angop, o presidente Biden continua a acompanhar a evolução da situação na Ucrânia e está a ser atualizado constantemente sobre os eventos no terreno pela sua equipa de segurança nacional, que reafirmou que a Rússia pode fazer um ataque contra a Ucrânia a qualquer momento. Este sábado, Putin supervisionou pessoalmente os exercícios estratégicos com o disparo de mísseis hipersônicos que envolveram bombardeios e submarinos T-1-95. Nos últimos dias, o exército da Ucrânia e os separadistas pró-russos têm vindo a acusar-se mutuamente de novos bombardeamentos no leste do país, onde a guerra entre estas duas fações se prolonga desde 2014. Os líderes dos separadistas pró-russos de Lugask e Donetsk, no leste da Ucrânia, decretaram ontem a mobilização geral para fazer face a este aumento da violência. O primeiro-ministro da Austrália acusou a China de colocar ato de intimação depois de um navio chinês ter apontado um lazer a um avião militar australiano. Segundo Lusa, na quinta-feira, um navio chinês, ao largo da costa norte da Austrália, apontou um lazer a um avião de vigilância australiano, o que poderia pôr vidas em risco, disse o Departamento de Defesa Australiana. Não posso ver isto como outra coisa, que não seja um ato de intimidação, disse o primeiro-ministro, Scott Marison, classificando a ação de injustificada e não provocada. Entre mentes, o ministro da Defesa, os navios dirigiam-se para leste do mar de Arafura, que fica a norte da cidade costeira australiana de Darwin e faz também fronteira com a Indonésia e Papua-Nova Guiné. As autoridades chinesas ainda não corresponderam à acusação australiana. Por sequência, a China reivindica quase todo o mar do sul da China, através do qual bilhões de dólares de comércio passam todos os anos. A área rica em recursos naturais é também reivindicada pelo Brunei, Malásia, Filipinas, Talo e Vietnã. Ainda na atualidade internacional, as alterações climáticas estão a moldar a linha da costa da Europa. Os níveis de água do mar sobem e a erosão tende a acelerar. Uma das vítimas disse, Estamos diante de um enorme monte de blocos gigantes. É a praia de Letleu, na Normandia, norte de França. O autarca local, Rafael Leceur, guiou-nos pelas praias, muitas interditas devido ao perigo de derrocadas. Ali, contou a vítima, ele mostra-lhes outra fenda nos penhascos de calcário. Isso é perigoso e haverá outra queda de pedras em breve. Quanto tempo é que as falécias calcárias da Normandia irão resistir às alterações climáticas? Mudanças brutais nas temperaturas, chuvas extremas e as ondas altas das águas do mar estão a cavar mais forte e mais alto nos sopéis das falécias. Para obter o quadro completo, a vítima contou ainda que Sopane leva-lhes a dar uma volta no seu barco ao longo da linha costeira. Segundo este francês, as alterações climáticas estão na origem das quedas das falécias, que são agora cada vez mais frequentes. Após esta nota, vamos acompanhar a taxa cambial do dia de hoje. O dólar custa 63 meticais e 2 centavos a compra e 64 meticais e 46 centavos a venda. O rand custa 4 meticais e 21 centavos a compra e 4 meticais e 29 centavos a venda. O euro custa 71 meticais e 109 centavos a compra e 73 meticais e 22 centavos a venda. E a libra custa 86 meticais e 5 centavos a compra e 87 meticais e 77 centavos a sua venda. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição do Telenotícias. Hoje, domingo 20 de fevereiro de 2022. A Sicaro Telespetador, gratos pela preferência. Fique bem. Até mais. Legenda Adriana Zanotto